Cuidado com o Yuta! Eu tenho certeza que vai ter spoiler. Não, é óbvio, né? Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos trazendo aqui Yuta do Marquim. Puro amor. Ele já trouxe uma música do Yuta e Rika, não foi? Que eu amei aquela música. É mesmo, né? Foi feat... Anny? Mystery? Mystery. Putz, não lembro. Mano, não lembramos, mas vamos deixar aqui nos cards. Tá muito boa essa. E agora vamos ver só do Yutinha. Agora o cara vai de por amor pra puro ódio. Falaram que no mangá o bichinho tá puto, hein? O bichinho tá louco atrás do Sukuna. No mangá... O Itadori, né, no caso também. Não! O Itadori, pô, é Sukuna. Ele tá no ódio pelo Sukuna. Hoje no último episódio lá ele falou, eu quero matar o Itadori. Não, mas aí você tá considerando o último episódio do anime que tá muito longe do que tá acontecendo no mangá, né? No anime ali, onde a gente terminou... Ele quer matar o Itadori. Ele quer matar o Itadori. Só que acho que já passou tanta coisa que aconteceu no mangá. Que ele já sabe que é o Sukuna. Já deve ter se resolvido já. Essa história já deve estar sabendo da história do Sukuna. Porque eu acho que ele quer matar o Itadori lá no anime porque ele não sabe dessa história do receptáculo, né? Sim. Aí essa altura do campeonato ele já deve estar sabendo de tudo. Já tá uma treta do caramba e ele tá lá... Tá fazendo uma baguncinha no mangá. Inclusive, eu acho que já tá chegando nos últimos capítulos, mano. Pelo que a galera tá falando aí que tá Yuta versus Sukuna. E o Yuta, ele tá batendo de frente a um ponto de que ele pode derrotar. E se derrotar o Sukuna já era, né? Acabou o bagulho. Não tem mais anime, não tem mais mangá no caso, né? É. Então tá chegando bem próximo do fim. Então é isso. Vamos ver aqui o que o Martin preparou para nós. Deixa o like. 5 minutos de música, hein? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora. O mundo estremece quando Satoru Gojo foi seu amor. Do nada, assim. Na ausência dele, Yuta é o mais apropriado. Isso foi falado. Já até sabe. E agora tá morto e tá doente. A cada toque um lamento, contato maldição. Como um casamento, seu poder é o meu amor. Coopi o teu mundo, só não prometo sem dor. Pois essa é uma forma de compreender o amor. O artigo especial, seguido pelo mar. É que a minha ameaça tem o poder que você não imagina. Maldições fazem filar katana. Não tem como, mano. É o Marquinhos, velho. Porra. Isso é louco. O amor domina. Ei, não é culpa sua. Entendei que tá doido e gojo e pediu pra mim. Você é importante pra ele. E foi por isso que eu te revivi. Reviveu? Ele não matou? No começo? Eu cuido dessa situação. Eu garanto que eu te executo. Quem já cu se prepare. Tchau, bebê. Cuidado com o Yuta. Só é no que um dos cantos caiu. Feiticeiro de grau. Especial surgir. Seja se rastei. Eu matou quem já cu com as minhas mãos. Então agora escume o Deus. Olha lá. Por trás. Quem é essa daí? É uma mulher. Censurar o peito dela, né? Ela tá pelada, pô. Olha esse beat. É uma forma de compreender o amor. Uáá. Tigra. Uáá. É especial. Uáá. Seguido pelo mar. É que a minha rainha tem um poder que você não imagina. Maldições fazem um pila catana, vadia. E o Te elimina. Na situação de domínio, o amor domina. Reto tá com medo. Muito bem, você é esperto. Mas eu tenho um desejo. Então vamos lutar mais perto. E choqueira e não mire em civis, mas não hesitaria Por conta da população que o meu poder se escondia O meu poder total, não vou mostrar isso não Mas aparentemente, você tem um problema mal Então por favor me ouça E que a mim presta tua foda Você notou que o meu poder, o seu poder combina Meus próximos, cinco, me em mim vai dar poder de rica Não ofereço uma arma, fala mal de suada Se eu falei, ninguém vai se mexer Tô meio spoiler fudido agora Mano, nossa Caraca moleque Eu tô arrepiadaço Nossa Eita Essa música tá muito boa, velho Pera, vou tomar spoiler agora do final Que eu vou utilizar E esses poderes só eu posso usar Satoru Gojo aqui já não está Cabe a mim, tu assume o lugar Rei das maldições, eu vou te enfrentar Você tá no combate Não importa se renovar Mas a ordem é dada Não se mova Nossa Nossa Meu Deus do céu Cada poder Copiando Jesus Em batalha Se aplica a você Com a cara desmantelada Vou arriscar De Jacob Vou me mostrando Que talvez Essa seja a última vez Mas ainda não terminei Olha atrás de você Atrás de você Mamaki? Ih, caralho Ai Você tomou esse spoiler já? Não, não, não Eita, mano O cara falou logo Tipo, o último capítulo lançado É Tipo, ele acabou a música Quando o último capítulo acabou Será? Caralho Mano Tipo assim A gente Não é de ficar pausando Pra falar Muitas vezes Em algumas músicas Esse é o problema Porque chega no final A gente não lembra de muita coisa Mas vamos lá Tomei muito spoiler Sobre isso do Da cópia Eu recebi no meu direct Tipo assim Não, ninguém me mandou spoiler Basicamente A gente assistiu o filme Zero E eu Eu tive um haki Do 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 Katakuri Porque eu falei assim Mano Eu não sei exatamente O que eu falei Se vocês quiserem ver Link nos cards aí Pra ver o filme Zero Eu falei Sobre isso Do poder do De ele copiar De ele copiar Que ele poderia pegar o O Inumaki E ter a mesma O mesmo poder que ele Aí todo Aí Teve uma pessoa Que veio falar assim Mano, você preveu o futuro Apenas isso E aí eu já Meio que Pô Ele usou Alguma hora Ele usou Aí agora Foi confirmado Aqui pra mim Entendeu? Mano, você é muito doido No filme falava Que o poder dele Era copiar? Acho que sim Porque eu falei Sobre Ele Eu falei E se ele pegar O poder do Inumaki Mano, eu falei alguma coisa Mano, eu não lembro Que no filme revelou A expansão de domínio dele Não, mas é alguma coisa De copiar De cópia Eu não sei se era expansão Cara, eu não lembrava Mano, achei muito doido Esses spoilers Você é doido, velho Agora da Maki Tomei muito spoiler Da Maki a gente ainda não tem Eu não queria pegar, velho Eu tô até processando Tipo assim, ao mesmo tempo Que eu quero Eu não quero Eu tô relutando Porque eu sei que tem sons Eu não sei se é do Marquinhos Do Kaito Tem da Maki E a gente ainda não viu, né? É, a gente não viu nenhum da Maki Da Dia Maki Falei, Maki, né? Não viu nenhum da Maki, né? Mano, mas assim Eu não vou lembrar agora Tudo que eu peguei de spoiler aqui Só sei que foi muito spoiler Fiquei, tipo, com a reação Fiquei em choque Real Ó, o desmantelar É de quem? É do Gojo ou do Sukuna? É do Sukuna Ele roubou do Sukuna E usou contra o Sukuna Eu percebi aqui Então vimos aqui Que o Yuta é o Goji Ele é, tipo, the best Imbatível Acho que o mais forte de todos Considerando Essa parada aí Que a gente acabou de ver Que ele copia aí De todo mundo Isso é louco O cara tem meio que um Um sharingan da cópia lá É Mano, isso é doido Normalmente Só que aprimorado, né? É porque eu não assisti Tanto anime assim Pra ter certeza Mas normalmente Esses caras que copiam Um poder do outro Algo do outro É um pouco É sempre mais forte É roubado É, muito roubado Porque, tipo A pessoa te dá um Uma Ele meio que ganha um poder Que ele não tem É Ele pode ganhar qualquer poder Roubar qualquer um Exato A pessoa vai te ferir Só que você vai ferir Duas vezes pior Não sei se realmente é isso Mas pelo que eu entendi Ele acumula Tipo, ele rouba vários E guarda pra ele O Yuta Ele é tão pica Que ele Ele usa todos os poderes Que ele já roubou Na batalha com o Sukuna, né? E o próprio do Sukuna Que ele rouba também Que ele copia, né? Não rouba Não rouba, ele copia Ah, não treinado pelo Bravo, né? Eu tava esperando Falar que ia soltar Um vazio roxo aí Caralho, já pensou, mano? Verdade Se o cara manda um vazio roxo Já era Verdade E, tipo, pra muitos Fanboys, né? Do Gojo Tá aí Ainda Ele não voltou Eu acho que nem vai voltar Não volta, já era Morreu de verdade Então Na época que ele morreu Eu ainda acreditava Fielmente que ele voltaria E não ia demorar tanto Mas nessa altura do campeonato Ele não volta mais Já apodreceu, já Acho que o fim vai ser o quê? O Yuta vai matar o Sukuna E vai acabar o mangá Tá ligado? Eu acho É, pode ser também Pode ser isso Ou os vilões ganhar, né? Porque, como a gente disse Acho que os vilões não ganham mais Eu tinha muito essa teoria Mas Já morreu todo mundo, cara? Só tem o Yuta Ou só tem o Sukuna, eu acho É que eu tô por fora, galera Não tô lendo Mas pelas músicas Pelas músicas Já morreu todo mundo Aparentemente Dos vilões Só tem o Sukuna Voltando aqui pro som Os créditos Vamos dar os créditos aqui Pra Mano A galera foi muito top A edição Simplesmente estava surreal Sabert, End Desklin, Hanori Karuso Danze Infai e Nog Thumbnail TH Ilustração A GTZ Mixer e Masterização Tec Instrumental Inside E é isso E foi isso aí A tropa Parabéns a todos Tamo junto Aquela lá é gasosa, hein? É, foi censurado até os peitos dela Mó sacanagem Esses editor aí, mano Censurando o peito Mó sacanagem Mó sacanagem Tiga O Especial Seguido pelo mal É que a minha rainha Tem um poder que você não imagina Maldições fazem o piloto A tona fatia E eu te elimino Tiga Tiga